Como é que é, Maltvinha? De aqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos à noite mais linda na Bolívia. Na minha companhia da Riquinha, olha aí o Raitão. Como é que é, Zé Zacas? Amiguinhos, se vocês estão a acompanhar esta série, no último episódio viemos até esta mação para extrair o El Emissario. Mas tivemos uma surpresa. Para quem acompanhou o episódio e viu, ele acabou por se enforcar por vergonha, por ter falhado, digamos, nos seus deveres para com o seu avô El Iaio. De qualquer maneira, ele iria morrer. O Iaio não iria conseguir safar porque o El Sonho já tinha a sua cabeça à prémia. Bom, vamos continuar e vamos fazer uma nova província, Zé Zacas. O que é que vocês acham? Parece-me bem. Entretanto, deixa-me ver o que é que nós já matámos. Já matámos o Cartesita, já matámos o El Emissario que ele matou-se ele próprio, o Laio e o El Polito. A coisa está a andar para a frente, não está? Sim. O que é que vocês acham agora iremos fazer? Vamos para quê? Para Tabacal? Vamos para Barvechos? Acho que agora é avançarmos para as três estrelas, já. Tabacal. Temos aqui Caimanes ao lado. O que é que vocês acham? Caimanes mesmo ao lado, já. Também bacana. Vamos para Caimanes, deixa-me lá marcar aqui um spot qualquer em Caimanes e siga, bora. Vamos embora. Mequinhos, desse lado, já sabem, na descrição vai estar... Leva-te. Na descrição vai estar os canais destes malucos, né? Que me estão sempre a apoiar aqui nesta série maravilhosa. Do vosso lado, vocês só têm de não se esquecer de carregar aí no botãozinho do like. Para acompanhar todos os episódios. Faz a playlist aí embaixo na descrição. Vamos embora, vamos arrancar e vamos para um novo distrito. Por acaso, acho que nós ainda nunca fomos lá. Pois não, sempre vai ser novidade para nós. Já conheces aquele distrito, Yoda? Não vou, já. Já conheço os todos. Ah, já os conheces todos? O Yoda não está mesmo viciado nas intuções aí. E como é que tu tens de sapo no jogo com os NPCs? Às vezes bugam, é mais ou menos? Não, quando começas a saber trabalhar bem com eles é... É bacana. E até ajuda muito, certo. E só em último caso é que os usas, é isso? É quando faço as 3 ou 4 marcações para mandar 3 ou 4 juntos. É só quando os usas, de resto fazes quase tudo sozinho, hein? Exato. Ok. E depois tens um botão que dás ordem para os gajos de esperar, né? Tipo que de repente desce cegada, acabou-se o stealth. Dás ordem a eles para matar tudo, hein? Já estão indo à praia a mandar cenas ao ar. Ah, ok, são flares de viso. Ah, está muito bacana estes jogos, está mesmo bacanito. É a puta daquela cidade lá em baixo toda iluminada, atrás de nós. Fui o helicóptero da unidade. Ah, helicóptero da unidade. Viet, isso. Mais que os faróis desligados também não há grande distrito. Há tanta coisa para fazer neste mapa, mano. É que se ligam. Ah, estavam ligados. Aqui estão desligados. Ah, agora estão desligados, é. Estamos a, tens de empurrar isso para a frente aqui, né? Estamos a 3km do nosso objetivo. Vai, não manda, Zé. Isto é a velocidade máxima. Sério? Velocidade cruzeiro. Será que sou eu que quando vou conduzir tenho a noção que ele anda mais? Ou deve ser só em pressão? Ah, já, já. Parece. E vai mesmo a devagarinho. Para mim ele está a andar porreiro. Mesmo assim estamos a 1km 900, deixa-me lá ver. Ah, já estamos dentro do distrito. Acho eu ou não. Já estamos dentro do distrito. Por isso, olha, vamos já aqui a este ponto. Ele puerto o Chico. Vamos aqui, olha, aqui. Aí onde está. Aí à esquerda. Vamos já fazer essa sininha. Fazemos o que, amigo? Normalmente tens de pousar se foi na primeira vez. É, né? Para fazer o reconhecimento, para receber a chamada, né? Para aí um bocadinho nesta cidade. Ou aqui no campo verde à direita, como quiseres. Mas está lindo. Ainda vai ter sítios mais lindos. Por isso, a revenda é com esse like, pessoal. Ah, já. Ora? Eu achei que vão meter a visita na altura. Ela está a ligar. O que você tem para nós? Por isso, por alguns anos, o cartel está experimentando com sub-marines de alto-tech como uma forma de smuggle powder nos Estados Unidos. Está certo. O melhor que nós podemos dizer, esses sub-s seguem um dos tributários para o Amazon, então para o Atlântico, para um transporte para a costa de Floridão. Ah, Jesus. É um par de milhares de milhares. Exato. Vamos, Minch. O cara que está dirigindo o programa é chamado El Cerebro. Nós temos quase nada sobre esse cara. O rumo tem que ele é um tipo de geniante, um verdadeiro de ciência, um tipo de ciência. Nós sabemos que ele está pedindo todas as máquinas de militares para aumentar seus sub-capabilidades. Nós precisamos uma imagem melhor do que está acontecendo em Caimanez. Me dá-me toda a informação que você pode sobre o seu sub-marine-obs, como El Cerebro e o seu pesquisito. Se você conseguir uma informação de informação sobre o cartel de sub-marine-fleta, peça eles. Vamos colocar um pouco de risco no El Cerebro e verificar como ele reagirá-se. Talvez ele vai fazer um erro e nós podemos pegar ele. Pelos vistos, o objetivo é o El Cerebro, não é? Olha, o vídeo disponível. Então vá. O que quiseres. Um, dois, três. El Cerebro. O que é isso? Vai pelo rio? Foda-se um pouco de fio abaixo da terra, eles podem ir até o México, até o fim do Flórida. Mas, desmogelar com esses semisubmersibles, vai ser algo do passado. Ele e Nidia têm ambições para fazer uma cria de reutilizadores, completamente submersibles. Pensem o que uma empresa de multibiliões poderia fazer com uma fluta de submarinos. Desmogelar seria o começo. Se nós teremos esses subs, precisamos do Cerebro e do seu cérebro, intacto e cooperativo. e a Nidia também é o nosso objetivo Zé, sabes que isto é verdade os gajos fazem mesmo isto não é que com submarinos estão avançados quer dizer, agora é provável que seja mas aí há uns anos valentes eles precisavam de 3 homens era o braço direito entre aspas do gajo que era o que ia tomar conta da cena que ia armar, levava um ajudante dentro e levava um mecânico e eles chegavam, eram a gás óleo e eles chegavam a andar 15 dias debaixo de água para chegar ao destino muitos deles nem chegavam lá ou porque avariavam porque eram tipo submarinos caseiros não era nada militar mas estes que eles mostraram são mebedeços vamos aqui se calhar aqui eu tenho em visa noturna eu também estava em visa noturna tem mebedeção, mudou totalmente aqui depois no vídeo não se vê nada cada área tem uma vegetação bom exército, vamos entrar aqui só para recolher esta informaçãozinha em princípio aqui não há grande coisa isto é uma cidade há aqui outra informação para este lado também é um tenente aqui sacamos os dois, não é? é para o norte vamos sacar aqui o drone começamos a marcar aqui na torre não há ninguém como é uma cidade vai ter pouca gente o problema é tentar perceber onde é que eles estão eles estão todos dentro de casa é noite, está-te a dormir vamos só marcar isto acho que vamos ao tenente aqui no caminho não há grande coisa conseguimos vir aqui não, aqui é o coisê aqui é o sinal de 70 metros de nós mas está aqui um tenente olha outro vídeo disponível apareceu-me é de quê? é uma santa zé deixa eu ver eu vou ver oh s*** é sobre a santa é sobre a santa muerta é sobre a santa muerta chega até aqui ao pé de mim apareceu uma pequena santa que nos deu a sua única filha que nos deu a sua única filha é só estranho o meu nome é seu coqueiro é um ponto mas ter uma vida sempre mais muitos anos atrás nós estávamos em problemas em desesperação na verge da extinção sendo tornados a pedra por as negras e ratas eu acredito que a esperança foi perdida e foi muito tarde para nós era o fim mas se eu estava pronto para desistir isso aconteceu a Nidia Flores conhecida como a Reina da Beleza a Reina da Beleza e com ela ela trouxe a Reina da Beleza a Reina da Beleza a Reina da Beleza e a retribuição a Nidia é mais jeitosa oh droga não vou matar vou levá-lo para a América tem grandes imagens mas ela continua a espalhar a sua garrafa toda o mundo a cada corrente do mundo pia a Saint Nidia do L.I. e nem foi no distrito do L.I. e tem foguete estranho. Bom, está feito. Está aí Banda Cenas a pescar. Não sei o que vocês armaram-me para aí, mas está aí Banda Montreal a pescar. Bom Zé, eu vou entrar dentro. Então quer dizer, sacaste o gajo. O gajo tinha só informações. Era aquilo que estava a pescar, não é? Era um velhote, uma pessoa... Então vá, vamos entrar aqui, extraímos esta bocaria e vazamos. Ui ui ui... está aí gajo dentro, cuidado. Entrarmos e batermos neles. Mas estaria aqui cena para recolher porque é que eu não consigo? Ui que eu estou sem silenciador. É cá dentro, é cá dentro. Está feito, está aqui. Ok. Ui, está cheio deles, oh? Olha o gajo voar! O gajo estava voar Zé! Segura! What? Estava a flutora para atravessar a parede. Como é? Vamos aqui uma cena qualquer para estar aqui em cima, não é? É aqui um papelinho daqueles... Umas fotos. Estão dois gajos aqui em baixo. Ah, é um áudio. É? Saca isso. Vá lá a ver. Quem é esta voz? Quem é esta voz? Não sei, não sei. Eu não conheço. Não conheço. Não conheço. Eu sei, certo? Oh! F****** Cerebro. Poderíamos falar chinesa por tudo que eu sei. Me levou meses para estar convidado a estas reuniões. Eu pensava que seria clarificar o que eu deveria ouvir aqui em Gaimane. Vamos ao helicóptero. É um gajo abaixo do cérebro. É. Oralei. Eu não sei por que era uma boa ideia para fazer o cérebro mais forte. Mas a mulher que está morta deveria ser feita suas próprias bolas. Enquanto, eles dizem que ele é algum tipo de genio. Hum! Genio! No outro dia, eu tive que ficar tarde no labo para fixar os propelores sobre o prototipo. Eu vi o cérebro caindo no chão. Vá lá! Vá lá! Vá lá! Bora! Está com uns tentados. Bora! Ui! Cancelou o áudio. Chega. Então acabou. Acabou, acabou mesmo. Acabou. Bom, Zé, vamos ter que começar a recolher informações. É aí, à esquerda. Estamos aí. Ok. Ainda não temos missão nenhuma disponível, não é? Temos três, supostamente. Vamos lá tentar subir aqui. Temos três missões. Caminhos, a reforço, que anda cegada. Carma, vamos aí. As missões... Vai ser cada vez mais complicado. Queres que marca uma missão ou... Deixa-me lá ver. Que missões é que temos aqui. Ah, temos aqui. Temos frota de submarinos. Vamos começar a limpar as frotas? O cartel tem uma flotila de submarinos que estão usando para smuggler coke em Florida. Vamos meter. Ok, bora. Onde é que eu marquei? Ali para a frente. Aqui é um quilómetro. Siga. Fazer a abordagem pela água, por fora... Não faço putidez. Noite, só mesmo com visão noturna. Que isso foi um boede escuro. É. Vamos só desligar os faróis. Pois é... Pagalhá deixamos aqui o capo do outro lado. Fazemos uma abordagem pela água aqui pelo fundo, não? Vamos analisar. Ai, é só as pousões e mais não sei o quê. Isso é que é um rio aqui. É a mais grande estrutura que eu já... Ah, é a mais grande estrutura que eu já... Mais à frente, mais à frente. Aí é mesmo o risco. É aqui. É aqui. É aqui à frente. É aqui à frente. Tem uma ponte. Isso é uma ponte. Que cenas. Já viste? Olha a erva a mexer-se. Brutal. Vamos tentar nos dispersar aqui. Mandar uns drones. Sou uma teca deles aqui se calhar, não? Vou atravessar a rua. Já está. Hostiles na área. Já está. Hostiles na área. Bora. Vamos começar a marcá-los. Eu tenho um target com as armas de ferro. Eu tenho um terceiro target. Enfimismo número 5. Aí está. Na ponte não há ninguém. Olha lá. Oi, sério? Temos uma arma montada. Tem, tem na ponte. Na ponte. Ui, está aqui um tanque de guerra. Não é agora. Ai, é zero. Estão feitos. Andamos? Na ponte, mas é em cima. Não é agora. Tu vais passar para baixo. Não vais passar ali. Tenho que passar no número 10. Teve um sniper. Ai, é zé. Ai, já até as percebeu. Ai, é lá o gás mesmo do topo. Ai, sei. Olha lá o gás mesmo do topo. É lá o gás mesmo do topo velho. O gás mesmo dos mortes. É o gás dos mortes. Aqueles do nosso primeiro objetivo vai ter que ser esse. Não? Nem sei. Olha, acabei de fazer aqui o scan. Posto avançado Santa Blanca. Eu não tenho nem a mira para eles. Já conseguimos subir. para ali para onde eles estão. Claro. Ah é ali ao fundo tem umas escadas. O que é que fazemos Zez? Ah está aqui também. O que é que fazemos? Eu vou subir. Vamos subir? Bora. Quer dizer vocês vão subir e eu vou fazer a abordagem aqui pela água a estes gajos. Calma que os gajos afinal vem-nos a subir. Vocês sobem eu vou fazer a abordagem aqui pelos fundos Zez. Ah porque ele também está a usar a escala. Aí Zez acreditas que o gajo tem um charuto na boca e eu estou a nadar e estou a andar com o charuto. Eu estou a entrar aqui pelo fundo. Eles sabem que a gente está aqui já. Eu estou a entrar aqui pelo fundo. Eles sabem que a gente está aqui já. Eu estou a entrar aqui pelo fundo. Eles sabem que a gente está aqui já. Eu acho que eles foram para aí. Esse é o mecânico é que eles foram para aí. Deixa eu estar. O que eu vou fazer aqui estrelha? Será que eles sabem que eu estou aqui? Unidades engajando o cartel. Fixa a unidade está ao topo do real também. Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Vejo-me pela ponta, isso é que eu acho que é estranho. Ai, a boia de dois gajos aqui nem marcados estão. Eu já tinha dito que ia tirar esta arma. Bom, eu já detectei o soberano, estou aqui ao pé dele. Não sei se é para destruir isso, o que é que é para fazer, Zé? Destruir, destruir, destruir. Não vá, vou pôr o C4 nisto. Termina. Ah, quem é que pôs drones, Zé? C4. Termina para ele? E a Zé? Pronto, C4 instalados. Onde vocês quiserem que isso vá pelos porcos é só dizer. Onde é que o gajo está? Está aqui dentro, é neste armazém que está aqui. Ui 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 desculpa. Estou morrer. Ah, os gajos matam-me pelo chão. Isso é que é tão estúpido. O terceiro target está lá. O lieutenant está tentando escapar. Pronto? Ai, anúncios, lhes tratei uma única cabeça. Oh, porra. É um inimigo. O target destruído. O target está feito. Está feito. Vou libertar aqui. Ah, rebentei. A cena é se calhar é rebentarmos e darmos o get afacado. Sei que isto está muito complicado. Talvez se eu destruo a próxima. A segunda. Está aí o Petty, o gajo. As suas estruturas dentais. As suas balas não passam, mas as duas passam. Eu ando aqui atrás deste comandante para mandar abaixo, mas ele não para quieto. Estão mais atingidos para você. Vocês estão os dois em carpeta? Não, não. 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 Eu vou dar join a ti. Oh, meu Deus. São boas, meu. Armámos bem uma puta de uma maneira. Cheio de tenentes e mais não sei o quê. Será que o tenente? Atropelado. Eu não acordei de plus. Está de carro, o tenente? Uma ideia de estar para atacar aqui no meu herói. Ok. Ah, o gajo está indo no carro. Caralho. Eu estou a colar uma da arma. Ai, Zez, Zez. Não, não é. O gajo está de carro. Cuar aqui diz recuar, mano. Eles não me param de vir. Já vai até para a cauda, Zez. Já está feito o objetivo. Vemos para o próximo. Ah, ah. O gajo está a ir ao ver. Eu vou me debaçar desta arma. Esta arma esquece. Sai daí, Zez. Sai daí, Zez. E o gajo foi-se montar lá na cena em cima, velho. Calma, eu matei. Calma, eu matei. Bom, como é que eu saio daqui? Não sei. O Yoda está do outro lado do rio. Bora. Vamos atravessar. Mais de rio. Tem aqui gajo para mandar abaixo ali perto. Ah, o Yoda já desisteu. Não. Já acabou o tempo. Tem para o Yoda atentar. Sério que eu não estou tão acertado? Ah. Isto cada vez que vamos avançando vai ficando cada vez mais difícil. Achou, não é? Atrás de ti, atrás de ti. Calma. Isso é um tiro. Ah, o Yoda não consigo atar. Acaba, velho. Não é que estás a correr. Calma. Já foi. Bora. Vou entrar dentro de água e vamos arrancar para o próximo submarino, né? Está aqui um helicóptero já. Bora. Eu não sei. Vou escalar. Obligados aí, né? Porra. Vai agora. Cena marada, né? Ah, aqui é tipo destruir-nos os gajos e o... Ah, é destruir-nos há o getafuck. A gente vai deixando as cenas para trás, mas também não podemos estar a apanhar tudo, que é jogo que tem demasiadas coisas para apanhar, né? Ah, há aqui uma pasta amarela ao lado. Fazemos os submarinos, calhar neste tempo dizemos os submarinos todos. Ah, não me parece muito difícil. Tu... Eu tentei ir pelas traseiras que eu preciso mais ou menos que os submarinos só podiam estar ali naquela naquela zona. Ok. Deixa-me arrancar então a próxima missão... Submarino 2. Frota de submarino. Já, andamos, andamos, vamos. Bora. A ideia é mesmo afundá-los. Find and sink them damn motherfuckers. Bom, eu vou mudar esta arma, esquece. Não há a mesma hipótese. Pode ser muito boa. Não, não. Ah, bem na porta do lado. Não, não. Nada disso. Ah, deixa-me ver. Vou usar qual. Onde é que estava a primeira que a gente usava? Ah, a P416. Está aqui. É a P416, já. Está feita. É a minha arma de eleição até agora. Ah, deixa-me cá gastar aqui dois pontinhos que eu tenho aqui disponíveis. Aonde, Ricardo? Rebelos treinados. Físico. Escudo do carro, talvez. Bora, que se lixo. Vamos bloqueando algumas coisas. Bom, estamos perto de 300 e tal metros. Está a ver. Olha, a ideia é aqui. O gajo deve estar ali mesmo onde aquilo está a apontar em princípio. Não sei. Hum. Vou aterrar. Não, aqui tem que estar no armazém qualquer. Não sei. Não sei. Não faço puta ideia. Aterra aí e já os vejo. Ah, isto é um barco velho, não é? Uhum. Não sei. Suspeito, suspeito. Cuidado. Não sei. Suspeito, suspeito. É que temos aí gajos atrás, veis. Não sei onde, mas está aqui gajos atrás. Não sei onde, mas está aqui gajos atrás. Gajos em. Eu tenho olhos e uma armazém. Eu tenho olhos e um barco velho. Eu tenho olhos e um barco velho. Eu tenho um terceiro tango. Ele está aqui. Vem ao lado de mim, veis. Olhos no target 5. Olhos em um pequeno grupo de tangos. Isto tem arma. Isto tem arma. Bora. Vamos avançando. Vamos limpando os gajos, não? Uhum. O Yoda já está ali a marcá-los, hein? É os snipers que são os mais modatórios. Aqui tem que ser os primeiros que eles têm. Temos dois gajos aqui. Um com armadura. Eu não tenho muita mira, mas acho que consiga mandar o dois abaixo. Oh, Yoda. Acho eu. Um gajo. Não podemos ir muito para aqui, senão. Mas eles têm a mandar os gajos abaixo. Isto é já abaixo, estes aqui. Estão aqui sozinhos? Estão aqui sozinhos? Isto é só o secundário localizado. Apenas precisar de abrir as dorações e para deactivá-las. Conseguem limpar esses? Cuidado com outro Bill Torric. Ela é muito bom Vem, vem, vem Acione, acione Não tem nada a ir Ah, fora Porra Tá, vindo Oi, oi, oi Onde? Onde? Onde está? No rio, no rio Zé Aí, Zé Aí? Eu estou grato right there Eu estou livre pra cá Eu que não sei Aqui estão 3 Aqui estão 3 Eu vou ter que os começar a mandar abaixo aqui O que é que eu vou arranjar? Que eles começaram a matar todos O que é que ele está? Lá aqui outro Ou não um Ui estão aqui dois Calma chico, chingo, pendejo Pendejito Já foi Oh shit Vai Não tenho mira Não tens? Tenho aqui uma mira bacana que eu já arranjei aqui Ah não dá Não dá Era bacaninha Está para aqui um não? Tentágua ou está onde? Estão aí dois Eu vou me tratar já deles Mas há gás aqui mais a frente Tumba, este já foi Ora o Yoda vai com o dronzinho vai explodir lá Hehehe É bacana Mas olha cá mais Abra o olho cá mais Deixa aí ver a destruição Pois é nem sei onde é que está o corre Zé Jesus fucking Christ Está a ganda cegada aqui mano Mas há para passar assim ganda estúpida Come on Zé Estavam a fazer confusão esta visão noturna Não dá Eles levaram a visão noturna demasiado sério Zé Um gajo fica com meira dificuldade a ver as cenas Obrigado Como já está amanhecer eu estou a Eu tirei já Está aqui um gajo à minha frente Se puderes mandar estes gajos abaixo Raitão estás aonde? Aqui de frente mesmo Para ti tens um Eu sei Eu sei E agora aí dentro deves ter outro atrás das chapas Não me ligou nenhum Se o gajo se levanta Mata te tem Não está não está lá Não está Estou vi com o drone Obrigado Vamos lá Obrigado Então o submarino onde é que será que estás é? Não sei Não é esta coisa grande Não Temos um sub-drug para demonstrar aqui Um é lá a frente É lá a frente Tango down Ah Não é irmos a nada que nem um herói Não é Cuidados estão lá gajas Olha lá estão Eu confio em ti Zé Vamos lá Ainda deve haver aqui mais gajos Ainda tem gente Sniper português Ah isto para entrar aqui vou te dizer Ah está aqui o submarino Está aqui Está aqui Vem cá destruir isto Não se for Ah isto é mesmo grandalhão Zé Ah é uma escada ao menos Ah Isto é mesmo grandalhão Aia nossa Vou só aqui apanhar munição Se precisar tens aqui C4 mais C4 Já carregaste isto? Já carregaste isto? Ah e não despludas isto Já me passava este lado Se não isto vai de tudo com os porcos E depois não tenho como ir para aí Vai Quero ver se eu arranjo aqui um bom Acho que o Acho que é de novo Estou destruído Vamos sair daqui Isto destrói mesmo aqui o stamina e tudo Olha lá Aia foi mesmo ao fundo Bom vamos arrancar e vamos fazer o terceiro submarino Fica um bocadinho maior Fica um bocadinho maior mas ao menos fazemos todos na mesma missão Ah Aqui não devia haver nada para apanhar se não já estava a aparecer Aia mas mesmo para que andarmos aqui dentro do barco Aia O gajo pensa Ah e está ali sem saber a mesma coisa é repetitivo e não seguir nada É bem diferente É bem diferente as localizações os mapas Os distritos não tem nada a ver não escusou Nada aia Aia mas tipo água suja Tipo panda Será que tem ali Ali tem cenas para apanhar aqui Olha aqui Tem aí há E aqui também há Que eu vi logo a pescar ao longe Aliás há duas aqui Há duas Há duas Está feito E está feito Não dá Isso melhor Vamos jogar Está recho E vamos a Será que dá para entrarmos aqui Se baixarmos um bocadinho acho que dá Se baixarmos um bocadinho dá Vamos lá Já está Eu já estou E aí Vamos lá Vamos lá marcar então outro submarino E está feito Achei Onde está no mapa Achei 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 Ficais Achei 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 É mesmo que tu de pântano à volta Brutal Este Nunca tentei vindo deste distrito Estão a armá-las, vocês querem mesmo sair aqui então, a terra é na água se é preciso, o que restou da área colunial. Fique firme. Mas ao lado de nós não vejo nada. Aí é mesmo torre de pedra. Está pertinho de nós está. Ah não dá para avançar muito com o drone. Como é que eles fizeram um jam de keys? Bom, agora tem ali um... Vamos avançar. O sniper vai ter que ir abaixo, tem? Mas espera que há aqui um entre nós e o sniper. Ah está, não sabes. Ele acho que viu a bala. Não, ele viu o quê? Tem a maluca a ver balas? Ou o quê? Tem o olho do Super Sónico? Estão a ver ou a passar por ele? Lá eu não ia apanhar. Ias apanhar o gajo. Estou aí para vocês. É que não se vim os gajos. Já, já, aqui não dá para gajos fazer o drone para apanhar-los por trás. Mas isto é bem que merece. Oxê, estou batido de todo lado velho. Ai, 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 ai. E dois ou três aqui, zé? Ai, é o Will com outros. Oi, desculpa, desculpa, desculpa. Estou aqui encostado já, estou aqui encostado porque essa situação complicou o que ir para o meu lado. Ioda, tu queres me a partir helicópteros? Oi, eu estou aqui outro lado. Oh shit, já estou down também. Já, aqui é muita lixada em traza. Não se vê um cu, assim é que não se vê um cu. Está aqui os rebeles a andar, não se passa nada com eles, é? Está aí em frente ao inimigo. What the hell? Estavam-nos aí rebelde. O rebelde não quer saber nada disso. Olha o outro, olha o outro a passar, curto, olha o outro. Na boa, curto, parece que não se passa nada. Nem está a ver guerra, nem está a ver nada. Ai, que bom. O Ioda está aí carrete e pedendo, vai-me dar já uma punhetada no peito ao mesmo a ver. Brrrr. Olha que o Ioda tem agulhas infinitas, não? Cuidado aí. Há um gajo ali na outra torre. Um cabrão no cenário para lá na outra torre, não é? Estou aqui mesmo mal, zé. Me arranjaste uma dessas? Muito obrigado. Que Deus te parto. Sniper! Frag out! Frag out! Como é que mandou o frag? Ai, que tiro, zé, brotão. A sério? Ai, 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 ai. Devia estar aí o submarino e acertaste nele. Oh my god. Estava aqui, eu ando. O Ioda mandou uma granada e acertou-lhe de sem querer. Quer dizer, os gajos continuam a disparar, mano. Oh, what the fuck. Que chingaos! Chingaos! Estes gajos rebeldes não me disparam nada. Estão aqui só a encher chouriço, zé. Ai, 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 ai. Aia, está lá, zé. Olha ali. Apanhar-se o tiro é melhor, Rayton. Isso. Isso. Deve haver ensinas para apanhar de certeza, não? É. Pumba. Bom tiro, bom tiro. Quem é que está-me a acertar aqui à direita, zé? Bom tiro. Aia, Rayton está... Ui, ui, ui. Escove, escove. Quem está a disparar agora? Ah? Ah, bora. Estou a receber tiro de todo o lado, velho. Ah, ah. Ok. Ok. Acho que agora é que já está tudo, hein? Aqui há cenas para apanhar. Olha o submenino aqui. Estou aqui com a granada, zé. Sem crise, zé. Partiste logo ao meio, velho. As cenas tão grandes onde ele foi meter a frac. Aia, zé. Isto está muito bacana, zé. Os cais desmararam-se a fazer estes mapas. Olha, aqui há cenas para apanhar. Aí atrás? Aqui. Pelo menos eu vi-os a brilhar. Conseguimos concluir a cena dos submarinos. Não está mal, né? Uhum. Três missãozinhas feitas? Não. Bora. Vamos até aqui. Ficamos mais perto do El Cerebro. Estão. Opa. Edson. Ah, e há duas. Aí para esse lado dá as cenas. E agora não. Não estou a ver. Pode ir aqui para baixo. Aqui em baixo nas coisas, nas casernas. Aí, né? Aqui há avalas em cima. Está bem para ir para um gajo cruzar aqui o Pantanis. Não queres passar? O gajo fica meio lento. Olha, lá andam os rebeldes. Eles andam. A correr com aquela cabecinha vermelha. Ninguém os mata. Eles não matam ninguém. É uma das úteis. Está aqui é uma cena para apanhar. Olha aqui. Está aqui Intel. Vamos comendozinho. E há aqui também... Comida. Pacotes de comida. Os macros têm um jeito. Tem um áudio? Sim. O trabalho que eles tiveram com o jogo, né? É. 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 E por isto tudo a funcionar. Estamos encalhados. Um maltero por outra voada para a sua estrela. Isto é um... É um testemunho de um gajo de Kid Soberino. É. 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 Tem onzas naquela selva. Já, já. Bom. Amiguinhos. Espero que tenham gostado de mais um fantástico episódio de Ghost Recon Wildlands. Aí desse lado não se esqueçam de arrebentar o Light São Maravilhoso. Eu sei que és tão correu às mil maravilhas, mas nem sempre todos podem correr bem. E aliás, daqui para a frente vai ser um cada vez mais difícil. Um grande agradecimento ao Yoda e ao Raiton vão estar em baixo na descrição. O link para vocês acompanharem todos os episódios vai lá estar também. E o Yoda e ao Raiton vão dizer um chão. Até já o malta. Um abraço. Amiguinhos com vocês é rico fazer. Até a próxima e fui obrigado.